Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília vamos aqui com comentários do Auri Verde, pessoal, jornal aí da manhã Auri Verde, sempre trazendo a notícia em primeira mão e já deixando os créditos da notícia ao canal do Auri Verde, Auri Verde na plataforma do YouTube se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo Tem informação para os comentários de Dr. Olavo Pelegrina Júnior, pois não? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, orientou que o Supremo Tribunal Federal rejeite duas ações que tentam anular a suspensão da rede social X no Brasil As ações foram apresentadas pelo Partido Novo e também pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB A decisão de suspender o X foi tomada pelo ministro Moraes e confirmada por unanimidade pelos ministros da primeira turma do STF O Partido Novo alega que a suspensão é desproporcional e afronta a liberdade de expressão além de afetar o debate público nas eleições de 2024 O Novo também sustenta que a decisão beneficia o ministro Moraes ao suavizar as narrativas de grupos políticos contrários a ele A OAB solicita que o STF anule a multa de R$ 50 mil para aqueles que utilizarem subterfúgios tecnológicos, como o VPN, para acessar o X A Procuradoria Geral da República já havia concordado previamente com a suspensão da rede social aqui no Brasil, considerando a medida adequada Agora a Procuradoria reitera que a ADPF não é o mecanismo correto para contestar uma decisão do STF ou ainda de seu colegiado Léo Bom, eu quero ouvi-lo, doutor Olavo Pelegrina Júnior Vamos lá Tudo inicia com aquele embate Lembra, amigo ouvinte do embate Alexandre de Moraes, Elon Musk Inicia aquele embate até que Alexandre de Moraes resolve dar uma cartada chamada ou tentada como final proibindo a atuação do X no Brasil A ação que o Partido Novo ingressou ela trata desse tema da proibição, da desproporcionalidade da proibição Por que você pode perguntar? Por que desproporcional? O que poderia fazer? Poderia tomar qualquer outra atitude que não tão intensa como bloquear o acesso Poderia um bloqueio específico de perfil um bloqueio de perfil, se bem que a nossa legislação não admite mas um bloqueio específico de perfil, um bloqueio de conta porque o escritório do X no Brasil me parece que ainda está aberto enfim, mas optou pelo bloqueio total da atividade isso não pune o X, pune a população como bem colocou o João ano de eleição, o X é um palco de debate político intenso em especial em relação aos excessos que nós entendemos cometidos por Alexandre de Moraes a segunda ação trata da proibição de acesso ao X por qualquer brasileiro então você que não faz parte de inquérito que nunca cometeu um crime que leva a sua vida trabalhando, pautado, honesto você foi indiretamente incluído nós fomos indiretamente incluídos nesse inquérito de forma que se eu usar um VPN que VPN é aquele que permite aquele sistema que permite navegação na internet quase de forma anônima eu estou sujeito a receber uma multa de 50 mil reais mas eu não fiz nada, nem no inquérito participei essa decisão do Alexandre de Moraes que proíbe o acesso da população sob pena de multa pesadíssima não busca atingir o X de maneira nenhuma busca evitar o debate público através daquela plataforma tida como livre Jorge Serrão que já está pronto para conversar com a audiência da Uri Verde seja bem-vindo, Serrão Saudações poderoso algoritmo sensor cada dia melhor Saudações meus amigos e meus amados haters todos ligados na Uri Verde Brasil a anistia ao 8 de janeiro e a outros perseguidos políticos pode ser essencial para a pacificação do Brasil agora o processo de anistia não vai ser fácil a esquerda joga contra não se pode subestimar a câncer se a oposição ao governo Lula prometer a semana passada que iria bloquear pautas do congresso não funcionou quem conseguiu obstruir pauta foi exatamente o esquema governista do PT e eles agiram exatamente precisamente na Comissão de Constituição e Justiça não sei precisamente onde estão aquelas pautas bomba umas que estão sendo chamadas até de indevidamente de pautas anti-STF na Comissão de Constituição e Justiça não é o melhor termo não tem nada anti-STF o que tem ali é pauta que pode tratar do reequilíbrio institucional a da anistia é uma delas e foi adiada essa anistia que poderia ter sido votada agora com celeridade já está adiada para depois da eleição municipal aí já viu vai depender de resultados vem o pragmatismo do centrão para ver se ganhou se deu bem ou não se pode recosturar os acordos com o governo Lula enfim tudo fica complicado mas quais são essas pautas fundamentais que estão ali na Comissão de Constituição e Justiça incomodam o sistema de poder desagradam o Supremo Tribunal Federal e que estão servindo aí de negociação para a oposição e a situação se darem bem inclusive no que vai ser aí a eleição para a presidência da Câmara quando já apareceu aí um candidato novo candidato favorito apontado por Arthur Lira que é o deputado alagoano Hugo Mota mas que pode ser que agrade ou não o governo o Lula ainda está avaliando se vai avalizar o nome ou não desse parlamentar mas vamos lá propostas bombas são elas são dois projetos de lei e dois projetos de emenda à Constituição vamos lá tem a PEC 8 2021 que limita as decisões monocráticas de liminar a unidade dessa suspensão então acabar com decisão monocrática em uma corte que é um colegiado nem precisava de lei né seria o óbvio o Lulante mas no Brasil tem que no Brasil do Lulante tem que botar regra para tudo tem também o PL 28 2024 permite ao Congresso derrubar decisões do Supremo e prevê que a suspensão de uma decisão da corte precisa ser aprovada por dois terços dos membros da Câmara ou seja 342 votos e 54 votos no Senado se aprovada a decisão do STF ficaria suspensa até ou por até quatro anos podendo ser retomada após esse período se nove ministros do Supremo Tribunal Federal votarem a favor dela bom tudo tem que ser discutido aí no campo da juristocracia também tem o PL 4754 de 2016 que estabelece a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que usurpem competências do Congresso Nacional já pensou? vai faltar vai ser impeachment toda hora se a juristocracia continuar nesse ritmo mas se não mudar a regra do impeachment o presidente do Congresso vai sempre barrar todos os impeachment isso aí pode ser letra morta na regra e tem também o PL 638 de 2022 que estabelece uma nova hipótese de crime de responsabilidade para ministros do Supremo Tribunal Federal ou seja manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento é o PL 658 de 2022 opinião política eles vão parar de dar a regra vai fazer com que eles parem de se pronunciar fora dos autos será ou a juristocracia tupiniquim é mais poderosa que as regras ela dita as regras vamos aguardar para ver bom as principais decisões ficam para depois da eleição municipal ou seja sempre a classe política brasileira empurrando para frente deixando para amanhã postergando aquilo que tinha que ser decidido o quanto antes Rodrigo Constantino está pronto para conversar com a gente na programação da Uri Verde alô como está bom dia turma da Rádio Uri Verde eu vou comentar hoje sobre o recadinho o alerta feito pela Daniela Lima na Globo News a todos a todos aqueles que estão promovendo a PEC da Anistia o Rodrigo Valadares como relator ela deu um recadinho porque a turma da Globo News vocês devem ter percebido virou garoto de recado do Alexandre de Moraes se isso passar vai ser considerado inconstitucional e ainda deu a justificativa porque na entrevista à própria Globo News que parênteses o apresentador o entrevistador André Trigueiro foi humilhado pelo Valadares que lembrou que fato é diferente de opinião que ele tem direito à opinião dele de que houve uma tentativa de golpe mas o fato é que houve depredações e se fosse para ter alguma isonomia turma do MTST do MST dos Black Blocks das Antifas da turma da esquerda em geral tinha que pegar também 15 anos de prisão mas nessa entrevista ele disse que estava tendo pressão na questão da votação da presidência da casa condicionando a esse esse aspecto da PEC da Anistia e que isso então seria desvio de finalidade toma lá da cá bom primeiro lugar condicionar apoio a candidatura da presidência a você demonstrar que é uma pessoa ética com compromisso com a justiça não tem nada de tomar lá da cá é apenas por exemplo você virar e falar tá eu voto em você para senador mas você vai aprovar o impeachment do Alexandre de Moraes ou é covarde isso não tem nada de desvio de finalidade e tem lá uma questão toda de bastidores do Lira e tudo que não vem ao caso da PEC mas vamos lá né desvio de finalidade talvez seria o TSE ter lado político censurar perseguir um dos lados e torcer e tentar marcar gol para o outro lado desvio de finalidade talvez seja um ministro do Supremo ir ao Congresso praticar ingerência em cima de outro poder para barrar uma PEC como a do voto impresso como fez Barroso desvio de finalidade talvez seja um ministro do STF se vangloriar de ter derrotado o bolsonarismo num convescote de comunistas da UNE como fez o mesmo Barroso que também disse perdeu mané não a mola frase que a cabeleireira Débora usou o batom para escrever numa estátua e está lá entre os presos que merecem a anistia que nem é a palavra certa porque anistia presume crime ali ninguém cometeu crime para pegar esse tipo de punição agora fechem o congresso descobriram um golpe perfeito a ditadura absoluta togada tudo que o congresso fizer mesmo por meio de PEC de emenda constitucional cabe a meia dúzia de ministros do Supremo corrompidos dizerem não isso a gente acha que não é constitucional e eles agem ao arrepio da lei e da constituição rasgam a constituição que eles deveriam proteger o tempo todo e nada acontece porque tudo cabe a eles a palavra final do que é verdade mentira lei ou não constituição ou não cabe a meia dúzia de ministros ligados ao Lula e aos tucanos acabou fecha o congresso pra que mais de 500 deputados e mais de 80 senadores e mais de 10 bilhões de gasto anual pra que então meus amigos é uma situação absurda a que estamos vivendo e a Daniela Lima não só mandou recadinho como disse é ponto pacificado não há margem pra discussão que houve tentativa de golpe bom tem que falar pro ministro de defesa do Lula o Múcio tem que falar pro Gilmar Mendes que pelo menos com o sotaque lusitano quando dá entrevista em Portugal diz claro que não houve tentativa de golpe olha que papelão da Globo News garota de recado do ministro Alexandre é o que restou pra tal da Daniela Lima é isso aí pessoal vamos aqui pra mais uma notícia ação propõe ação propõe busca e apreensão de celular de Alexandre de Moraes pedido de impeachment inclui solicitação para que uma comissão especial do Senado determine a detenção de equipamentos o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que foi apresentado na última segunda-feira por parlamentares da oposição inclui uma solicitação para que uma comissão especial do Senado determine a busca e apreensão de equipamentos eletrônicos pessoais e funcionais de Moraes especialmente aparelho telefônico a medida também abarcaria os dispositivos de juízes e peritos que colaboraram com o ministro no STF e no Tribunal Superior Eleitoral o TSE o objetivo da busca conforme a ação é quebrar o sigilo dos despóticos para obter provas que sustentem as acusações apresentadas no pedido de impeachment essas acusações incluem crimes de responsabilidade previstos na lei do impeachment como suspensão e julgamentos negligências no cumprimento dos deveres e conduta incompatível com o decoro de cargo a ação surge em meio a denúncias de que Moraes teria encomendado relatórios do TSE fora do período eleitoral para justificar medidas judiciais no STF como bloqueios de perfis em redes sociais e retenção de passaportes os relatórios teriam sido usados para embasar decisões relacionadas a inquéritos que investigam desinformação e ataques às instituições democráticas além disso os parlamentares acusam o ministro de violar a liberdade de expressão de cidadãos e jornalistas interferir indevidamente no congresso nacional e agir com parcialidade e abuso de autoridade é isso aí pessoal agradeço a vocês pela companhia se não é inscrito no canal se inscreva deixe o seu like e o seu comentário isso faz uma enorme diferença desde já agradeço valeu